Olha, o mês de setembro foi escolhido para refletir sobre um gesto capaz de salvar vidas, a doação de medula óssea. E você pode se cadastrar para ser doador. Nossa equipe em Belo Horizonte explica como fazer para iluminar com esperança o coração de quem precisa do transplante. Em setembro do ano passado, Arthur foi diagnosticado com leucemia. O tratamento funcionou, mas precisou passar por um transplante de medula óssea. Minha mãe era 50% compatível e minha irmã também. Só que 50% não era o que minha mãe preferia. Falou que no meu caso podia ser uma pessoa 100%, podia esperar, dar um pouquinho. Aí ela esperou e a pessoa veio, o presente. O doador 100% compatível com Arthur foi encontrado no Redome, Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Esses dados são centralizados lá no Inca, que é no Rio de Janeiro, e a partir daí os dados são cruzados com aquelas pessoas que precisam de receber um transplante de medula e não tem um doador aparentado. O doador de medula óssea precisa ter entre 18 e 35 anos de idade e estar em boas condições de saúde. Para se cadastrar, basta procurar um hemocentro público. Vai ser coletada uma amostra do sangue dela, um tubinho, igual o tubinho de exame, e esses dados vão ser enviados para a central do Redome. E a partir daí ela fica inscrita, ela faz isso uma única vez. E essa pessoa pode ser chamada, caso ela tenha compatibilidade com alguém dessa fila. Quando morava em Portugal, Gabriel teve a oportunidade de doar medula óssea. Na volta ao Brasil, se tornou um dos mais de 5 milhões de cadastrados no Redome. Você vai passar por uma consulta médica, É tipo uma entrevista mesmo, o médico vai te fazer uma série de perguntas e tal. E aquilo vai te deixando confortável para fazer o procedimento, sabe? É meio clichê falar que faz mais bem para quem doa do que para quem está recebendo, mas de fato é, sabe? Eu falando agora só de lembrar me emociona. Atitude simples que pode mudar a vida de quem recebe. Porque, tipo assim, o meu caso foi um caso que encontrou rápido. Mas tem gente que tem um ano, tem gente que tem mais de um ano, esperando, na fila ainda. É uma vida nova, fazer a pessoa nascer do novo. Começar tudo, nossa, é sem palavras.